Hoje o vídeo vai ser sobre uma dúvida de uma paciente que literalmente está descabelando O que será essa dúvida, hein? Daqui a pouco eu volto Olá pessoal, meu nome é o Dr. João Luiz Como vocês já sabem, toda quarta-feira, 11h15 Vídeo novo, tema novo, dúvidas e hoje temos, claro, uma pergunta Doutor, eu estou descabelada, calma Na verdade não é arrancando o cabelo, ela está sentindo que após a cirurgia aumentou a queda de cabelo Até falou assim, doutor, estou perdendo muito cabelo, o que está acontecendo comigo? Muito bem, pessoal, isso é muito comum acontecer Mas antes de explicar o motivo, eu queria explicar como é que o cabelo age, na verdade Todo mundo já sabe, né? O cabelo, ele tem um processo de crescimento, estabiliza, depois cai E ele vai se renovando Até que a gente chama de fase anágena, catágena e telógena Seria uma fase de crescimento que dura de 2 a 8 anos Como vocês sabem, o cabelo cresce em 1cm por mês Então ele vai crescer durante 2 a 8 anos, 1cm por mês Tem a fase catágena, que é a involução O bulbo, né? Ou a raiz do cabelo vai evoluir Isso dura de 2 a 4 semanas E tem a fase telógena Que geralmente o cabelo fica até 3 meses nessa fase Que é como se fosse uma fase de estabilização, de repouso E é nessa fase que geralmente o cabelo estabiliza E daqui a pouco ele cai E se vocês têm uma ideia de quantos fios caem por dia Incrível que pareça De 100 a 150 fios de cabelo caem por dia Sério? Sério Mas tem algum problema? Não Enquanto um está caindo, o outro já está numa fase mais avançada E nisso está nascendo o outro Que são fases diferentes e o cabelo vai se renovando Como um cai e o outro nasce A princípio a cabeleira se mantém Claro que eu preciso cortar o cabelo às vezes Porque ele vai ter uma fase que ele vai crescer em comprimento Mas a quantidade geralmente se mantém Isso numa cabeleira normal Depois, se vocês quiserem rever algum vídeo anterior nosso Que foi gravado no passado Com o meu colega Fausto, Juliana A gente fala um pouco disso no implante capilar Mas isso é um tema bacana que eu vou voltar mais pra frente Voltando Vai estar no card Ah é, vai estar aqui ó Em cima se você quiser aproveitar Aqui E voltar lá e dar uma Assistir um pouquinho Você que às vezes tem uma dúvida sobre calvície Entra lá e dá uma olhadinha Lá está bem explicadinho Voltando né O que acontece então com a cirurgia Que começa a cair o cabelo A gente diz que é um estresse Um estresse cirúrgico que causa essa queda A gente chama de efluvio telógeno Ou seja, um aumento da queda do cabelo que está na fase telógena E por que que isso acontece? Olha pessoal Cirurgia é um estresse É um estresse anestésico Muitas vezes a anestesia em si já faz o cabelo ter um estresse Ele pode cair mais A própria cirurgia O estresse emocional A perda de sangue E o corpo sente isso Ele reage muitas vezes Às vezes de outras formas né A pele O humor E o cabelo Acaba caindo Não é com todo mundo que acontece isso Mas em muitas pessoas acontece E isso pode durar quanto? Até princípio uns 3 meses A gente fala que pode ter essa queda aumentada E aí doutor Até lá é normal? Sim, é normal Você vai perceber ao pentear Que o cabelo está saindo mais E como que eu faço para melhorar isso? A primeira coisa é claro É tentar Não se estressar Que eu posso dizer Tirar o estresse Tratar problemas de saúde Ou mesmo De pós-operatório Que estão causando o estresse A segunda é você se alimentar com Verduras Legumes E ingerir bastante Alimentos que tenham bastante ferro Biotina E zinco Que são ótimos para regeneração capilar Por isso mesmo Se você não tem certeza disso Você pode usar complementos vitamínicos Complexos vitamínicos Que você pode tomar para ajudar a repor isso Se passar desse tempo E você ainda tem uma queda de cabelo Eu oriento você a procurar um médico E conversar E dependendo até Do especialista de cabelo Para ver o que pode estar acontecendo Tá ok? Mas geralmente seguindo as orientações Tende a ter uma melhora É mais para vocês entenderem O que acontece A benignidade E a princípio A evolução E por que acontece Para vocês se sentirem mais confiantes Tá ok pessoal? Essa dúvida foi muito bacana De uma colega seguidora Queria agradecê-la muito Porque é realmente uma dúvida Que muitas pessoas perguntam E eu não tinha feito vídeo ainda sobre isso Tá ok? Se você quer saber mais Eu gostaria que você assinasse o canal Ativasse o sininho Porque tem assunto novo chegando E às vezes aquele assunto Que você está esperando Aquela dúvida que está lá Que muitas vezes você na correria Acaba não conseguindo sanar Tá ok? Um grande abraço Fábio está mandando um abraço Também para todo mundo Manda um abraço para todo mundo Compartilhar no WhatsApp Ah é? Seguir no Instagram também Qual que é o seu Instagram? Vamos lá pessoal Compartilhar no WhatsApp É bem rápido Você joga para o seu colega Ele sabe o vídeo E podem compartilhar essa ideia Esse vídeo O Instagram é Dr. João Luiz E no YouTube No YouTube Você entra lá E digita Dr. João Luiz também Aqui no YouTube Hã? Aqui Eu esqueço né? Eu estou no YouTube Muito bem Falando nisso né? Eu vou cortar cabelo Você também né Fábio? Tá bem Vamos cortar cabelo Né? Que apesar do meu efluvio Tem muito branco E cabelo comprido E aí você vai cortar Pessoal Até o próximo vídeo Um abraço a todos Tchau tchau Tchau